O que é que ele sabe hoje? Aqui E aí ele não cai Ele não cai Porque aquele é uma pizza E aí ele passa aqui E aí A pizza E aí ele passa E aí ele passa E aí ele fece E aí E aí Olha aí O que é isso? O que é isso? Não é, pai, não é? Aí, vai que se é Hum-hum 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 Tem que fazer isso? Hum-hum Vai, aperta Red Pede. Pede. Queen? Queen? Acabado! Hahahaha!!! ... ... ... ... ... Pai, vai ver como eu vou fazer isso, como você achou? Pai, aperta ali, papai, onde você vem aqui? Onde eu vou? E aceita. Pai, eu acabei com a te papelha e já te chamei. E caí com a te papelha e já bate. Agora é a vez de... Um, dois, três e... Caiu. E o... É hora de correr. É hora de... Correr. É hora de correr. Fique fora da minha floresta. Mãe, vai ficar aqui, Mãe, vai ficar aqui. Está aí, está aqui, está aqui. Mãe. Mãe. Aí, olha. Ele veio a minha picha grande. Pai, acabou que arrumou o fio. Então, vamos procurar. Obrigado.